Hoje, ainda nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho língua portuguesa, né? Na última aula de língua portuguesa, eu deixei para vocês um arquivo para que vocês copiassem a regrinha da flexão dos substantivos, a flexão em relação ao número, né? Como que a gente passa com as palavrinhas para o plural, né? Então, e fiquei nessa aula de explicar essas regrinhas, né? Então, eu vou explicar para vocês cada uma das regrinhas da flexão dos substantivos. Algumas regrinhas vocês já até sabem, né? Automaticamente, quando a gente está falando, nós estamos aplicando essas regras, tá? Então, aí eu não sei o que é flexão. Às vezes, a gente sabe as coisas, só que a gente não sabe nomear, né? Automaticamente, quando a gente está utilizando a oralidade, quando a gente está falando, a gente está praticando a nossa língua, né? Então, a gente está praticando a flexão. Então, lembra, quando eu estou falando de flexão em relação ao número, eu estou falando o singular e o plural dos substantivos, ou seja, o singular e o plural dos nomes, tá? Primeiro, eu vou começar explicando para vocês a regrinha, as regrinhas simples, né? Que é a flexão de qualquer palavra, qualquer substantivo comum, claro, qualquer substantivo simples, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. A primeira regrinha que nós temos é o quê? Quando nós tivermos palavras terminadas em vogais, tá? A regrinha geral, a primeira regrinha que vocês aprenderam, é que quando a gente vai passar uma palavra para o plural, nós apresentamos a letrinha S, a consoante S. Um exemplo aqui, ó. Você tem a palavra casa. Quando você quer passar para o plural, nós apresentamos apenas a letra S. Casa, casas. Normalmente, as palavras terminadas em vogais, é a regrinha simples, tá? Nem todas vão ser assim, mas no geral é, ok? Depois, a outra regrinha que nós temos, palavras que são terminadas com a letra M, tá? É bem simples. Quando eu tiver um nome terminado em M, o que é que eu vou fazer, ó? Tiro a letra M e no lugar da letra M, eu vou acrescentar o M, S, a consoante E e a consoante M, S. Olha um exemplo aqui, eu vi uma palavra nuvem, terminou em M. Quando eu flexionar para o plural, a palavra nuvem vai ficar o quê? Nuvens. No lugar do M, eu coloquei o M, S. Bem simples, né? Novamente, outra regrinha, terceira regrinha que eu vou ver, quando eu tiver palavras terminadas em R e palavras terminadas em Z, tá? O que é que eu vou fazer, ó? Eu tiro, tiro não, tá? Eu acrescento ao final dessas palavras, as palavras que tiver a última letra for R e a última letra for Z, eu vou acrescentar no final da palavra, a vogal E e a consoante S, vou jogar o S. Então, aqui, ó, marco vai ficar mais, nariz vai ficar mais, bem simples, não é? Outra regrinha que eu tenho é se eu tiver palavras terminadas em X, substantivos terminados em X. Esses, substantivos, eles vão ser chamados de quê? Invariáveis, tá? Eles vão ser invariáveis. Por que que eles são invariáveis? Porque eles não vão ser flexionados. O que que vai ser flexionado? Os elementos que acompanham eles. No caso, o artigo que for acompanhar, o adjetivo que estiver acompanhando esse nome, vai ser flexionado. Flexionado, pra me determinar se está no circular ou plural. Não, é, o substantivo mesmo, ele permanece do mesmo jeito. Então, eu tenho aqui a palavra tórax. O tórax. Se eu quero determinar o plural, eu vou ter que colocar os tórax. O substantivo não alterou, ok? Agora, no caso, as palavras terminadas em X. Quando eu tiver palavras terminadas em X, eu vou ter algumas regrinas diferentes, tá? No caso, se eu tiver aqui, ó, palavras que são monossílabos ou palavras que são oxígnos. Palavras monossílabos ou palavras oxígnos. Eu vou ter a regrina seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui o AS. O AS é uma carta, né? Do baralho, né? O que que acontece? Você vai ver que a terminação dela é S. É uma palavra monossílaba, né? No caso, o que que aconteceu? Pra determinar o plural dessa palavra, sendo monossílaba, eu acrescentei o quê? É S. O quê? Teve o atrésimo do É S. Se eu tiver uma palavra oxígnos, no caso aqui, a palavra freguês. Você vai perceber que a tonicidade recai na última sílaba, né? A terminação é S e a tonicidade recai na última sílaba. Quando eu for passar para o plural, quando eu flexionei essa palavra, eu também vou apresentar o É S. Então, aqui, ó, freguês. Aqui tá o quê? Fregês. Uma observação que eu tenho com relação a essas palavras. Você vai perceber que aqui, ó, na palavra freguês, essa terminação é S, o substantivo, ele perde automaticamente o quê? O acento. No singular, a palavra é acentuada, de acordo com a regra da acentuação. Já no plural, essa palavra já não vai ser mais acentuada, ok? O exemplo, ele vale tanto para os monossílabos como para as palavras oxígnos, ok? Tia, mas em algumas palavras terminadas em S, que quando eu for, eu vou flexionar, não tem uma variação. Vou colocar aqui, ó, esse aqui foi o primeiro exemplo pra vocês. Vou colocar outro exemplo, a palavra lápis. Deixa eu apresentar aqui a escrita correta. Eu tenho a palavra lápis. Tem como eu flexionar a palavra lápis, amor? A palavra lápis, ela tem alteração? E aí? Pensa aí que passa por plural. Variou a voz? Não variou. Por que ela não variou? Porque no caso, se eu tiver palavras paroxítonas, paroxítonos, ou se eu tiver proparoxítonos, ok? Quando eu tiver oxítonos ou paroxítonos terminados em S, que que é terminado em S, né? Não há flexão desses substantivos. Então, por exemplo aqui, o lápis. Eu estou determinando o singular. Se eu quero determinar o plural, eu vou ter que colocar o quê? Os lápis. O que que vai se flexionar? O artigo ou o adjetivo que acompanha este nome, tá? O substantivo, ele não sofre alteração. Ele permanece invariável, ok? Então, vou recapitular essa regrinha aqui. Quando eu tiver palavras terminadas em S, se forem palavras monossílabas ou palavras paroxítonas, quando eu vou flexionar, eu vou acrescentar ES ao final da palavra, e essas palavras no singular seriam acentuadas, no plural já não são mais acentuadas. Quando eu tiver palavras terminadas em S, no caso, forem palavras paroxítonas, ou palavras paroxítonas, lembra lá daquela regrinha na situação que nós trabalhamos? O que que acontece com essas palavras? Elas não são flexionadas, elas permanecem invariáveis. O que que vai flexionar? São os elementos que acompanham elas, no caso, o artigo ou o adjetivo. Combinado? Então, nós vamos prosseguir. Tem mais algumas regrinhas que a gente vai trabalhar com vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar com as mesmas regrinhas. Se eu tiver uma palavrinha que normalmente tiver a terminação N, tá? Se eu tiver uma palavra terminada MN, o que que vai acontecer? Se eu tiver uma palavra terminada MN, eu tenho duas possibilidades, tá? Quais vão ser essas possibilidades? Ou eu acrescento S, ou eu acrescento ES. S, por exemplo, aqui ó, polen, tá? O que que eu fiz pra flexionar essa palavra no plural? Eu acrescentei simplesmente o S, então ficou polens. Ou eu fiz o que? Acrescentei ES, polens, tá? Tia, é permitir essas duas formas, sim. É permitir essas duas formas de flexão, tá? Se eu tiver palavras que forem terminadas em AL, EL, OU, OU, tem uma regrinha. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar a letra L, tá? Da do final. E no lugar dessa letra L, eu vou acrescentar, tá? O IS. Então, eu vou mostrar cada um dos exemplos. A palavra pedaço, terminou em L. A gente tira o L, no lugar do L eu vou colocar o IS. Então, ficou pedaço. Pastel, terminado em L. Tiro o L, acrescento o IS. Então, vai ficar pastéis. Uma observação, tá? Se eu vou observar aqui, tanto no caso de terminação EL e na terminação OL, O que que eu vou fazer? A palavra, quando ela for flexionada para o plural, ela vai passar a ser acentuada. Vocês viram que, realmente, ali, quando nós tivermos palavras terminadas em S, no caso dos monossílamos e dos oxílamos, né? Palavras oxílamos e palavras monossílamos terminadas em S, na hora da flexão, né, para o plural, a palavra, ela perdeu um acento. Neste gráfico aqui, na hora da flexão, a palavra já passa a ser o quê? Acentuada, ok? A nossa língua funciona dessa forma. Então, aqui, ó, anzol, terminou em L. Tiro L, acrescento isso. Então, anzóis, no circulário, não é acentuada. No plural, ela passa a ser acentuada por causa da caída da acentuação gráfica, tá? Aqui, a palavra Paulo terminou em L, tira o L, acrescenta o I, S. Então, pa, u, pa, u, pa, u, i, s, tá? Pa, u, s, né? É engraçada a pronúncia, né? Então, regrinha simples. Tiro L, acrescento em S. Já tem exceção aqui nas palavras terminadas em I, u, tá? Eu vou ter duas regrinhas diferentes. Quando eu tiver a palavra terminada em I, no caso que for uma palavra oxítona, no caso dos oxítonos, o que é que eu vou fazer? Toda palavra, todo nome, não todo, né? Uma regra geral. Os nomes terminados em L, eu vou fazer o quê? Eu tiro o L e vou acrescentar o S para traducionar essa palavra para o plural. Então, ó, cantinho. Tira o L, acrescenta o S. Então, fica cantinho. No caso das palavras que forem paroxítonas, eu já vou ter que fazer o quê? Eu não vou tirar somente o L, eu vou tirar o I. Tira o I da palavra e vou acrescentar. Ou seja, eu vou substituir o I pelo ex. E e S. Então, aqui, ó, réptil, tira o I e coloca o ex. Então, ficou réptil, ok? Já, agora, a próxima réplinha são as palavras terminadas em L, tá? As palavras terminadas em L, elas têm três possibilidades. Na hora da flexão, eu vou substituir igual por anos, acrescentando apenas o S. Vou poder substituir pelo ons ou vou substituir pelo anos. Parece uma palavra órgão, então vai ficar órgão. Eu só apresentei o S. Na palavra coração, o ano foi substituído por anos, corações. E a palavra pão, o ano foi substituído por anos. Tia, existe possibilidade de uma palavra sobre mais de uma dessas terminações? Tem, tá? Tem palavras que têm dupla possibilidade, tá? Eu posso selecionar de uma, de duas formas essa aqui, tá? Aí, tem como a gente pegar e saber especificamente a pronúncia, tá? A gente vai perceber mais pela pronúncia, ok? Então, a tia acabou de explicar pra vocês as regras de flexão do substantivo, no caso do substantivo simples, tá? Essas regras são importantes que vocês saibam, porque elas estão tentando influenciar a flexão do substantivos compostos, que eu vou explicar agora pra vocês, tá? Além do que é que é o substantivo composto, aquela palavra, aquele nome que é formado por duas ou mais palavras, tá? O que é que acontece? A mesma regra do substantivo simples também vai ser aplicada nos substantivos compostos. Só que tem uns detalhezinhos que vocês vão prestar atenção na próxima explicação, tá? Então, vamos lá pra essa explicação. Na flexão dos substantivos compostos, vamos usar as mesmas regras dos substantivos simples, só que há alguns detalhes. Vamos ver quais são os detalhes. Aqui, eu tenho a palavra girassol e eu tenho a palavra guaconapa, né? São os substantivos compostos serem formados por duas palavras. Só que essas duas palavras, elas não são separadas pelo hífilo, tá? Girassol, eu marco gira e sol. Quando eu for flexionar essas palavras, os substantivos compostos, sem separação de hífilo, eu uso a mesma regra dos substantivos simples. Então, aqui ó, vou fazer ela terminada em O, não é terminada em L. A regra das palavras terminadas em L, o que que a gente faz? A gente tira o L, acrescenta o I, S e a palavra passa a ser o quê? Asseguada. Um girassol vai ficar girassóis. Regra normal, tá? Guadaná, terminou em O, terminou em uma vogal. O que que a gente faz? Acrescenta simplesmente a letra S no final da palavra. Então, ó, o guardaná vai ficar guardaná. Ok? Substantivos compostos, onde as palavras compostas, elas não são separadas pelo hífilo, faz o plural do mesmo jeito que os substantivos simples. Já os substantivos compostos que são separados pelo hífilo, né? Tem alguns agressos. É a mesma regra das palavras individuais, só que com detalhadamento, tá? Tem um detalhe especial. Por exemplo, aqui ó, eu vou flexionar as duas palavras que compõem o substantivo composto, quando esse substantivo for formado. Primeiro, se eu tiver um substantivo mais um substantivo. Então, se for dois nomes, tá? Dois nomes. A classificação dessas duas palavras for em nomes, for em dois substantivos, as duas palavras são flexionais. Por exemplo, eu tenho a palavra couve e eu tenho a palavra flor. Couve e flor vai formar um substantivo composto, né? Como vegetal, né? Aí, quando eu vou flexionar, tanto a palavra couve como a palavra flor são flexionadas. Usando a regra do substantivo simples. Couve terminada em modal, eu acrescento S. Flor é terminada em R, eu acrescento S. Então, ficou couves, flores, ok? Já quando eu tenho a presença de um nome, né? E juntou-se a uma palavra que, em caso, isoladamente seria uma qualidade, seria um adjetivo. Pra formar um nome composto, eu usei essas duas classes gramaticais, eu também vou flexionar as duas palavras. Por exemplo, aqui, eu tenho a palavra sabiá, é o nome, o nome de um pássaro preto. O preto aqui, eu tô dando uma especificação, eu tô dando uma, a palavra preto é uma qualidade, né? Ela pode ser atribuída uma qualidade. Então, pra nomear esse pássaro, pra especificar esse pássaro, o nome composto que foi formado, sabiá, preto, né? Então, eu, como é um substantivo, como é um adjetivo, as duas palavras são flexionadas. Ambas são terminadas em locais, então eu vou apenas apresentar o que nelas. O S, então, com sabiás, pretos, ok? Outra forma onde as duas palavras são flexionadas, é se eu tiver no substantivo composto, um numeral, que, no caso, na formação dessa palavra foi usado um numeral, e foi usado um nome, né? Então, aqui ó, segunda-feira. Pra receber um substantivo composto segunda-feira, na formação dele eu precisei de um numeral, porque segundo é um numeral, né? Que faz um numeral ordinal, né? E usei a palavra feira. A junção dessas duas classes gramaticais, eu usei pra formar um substantivo, especificar o nome de um dia da semana. Então, aqui ó, as duas palavras são flexionadas. Então, vai ficar o quê? Segundas feiras, ok? Agora, aqui ó, nós vimos que nesses três casos, as duas palavras se flexionaram. Agora, vai ter casos onde só a primeira flexiona. Então, qual vai ser o caso onde só a primeira flexiona? Quando eu tiver um nome, e esse nome tiver junto, essa partícula que a gente chama de uma preposição, de, mais outro nome. Então, se tiver, ó, nome ligado a um nome por essa partícula azul aqui, de, tá? Então, eu tenho aqui, ó, pé de cabra. O que que acontece? Somente o primeiro substantivo vai ser flexionado. O segundo não é flexionado. Então, aqui ó, pé de cabra vai ficar o quê? Pés de cabra. Igual pé de moleque, pés de moleque. Só a primeira que sofreu alteração, tá? No número. Agora, só a segunda é flexionada. Quando eu tiver um verbo, ou seja, o substantivo, ele foi formado por um verbo mais um substantivo. Por exemplo, eu tenho a palavra guarda-roupa. A palavra guarda, isoladamente, vem do verbo guardar. Quando eu juntei guarda com roupa, formou um substantivo, né? Então, é um verbo mais um substantivo, porque a palavra roupa é um nome, é um substantivo, tá nomeando. Então, pra formar o nome do objeto guarda-roupa, eu usei um verbo mais um substantivo. Quem é que flexionou? Somente a segunda palavra, tá? O verbo, ele não flexionou, quem foi flexionado foi o substantivo. Então, ficou guarda-roupas, ok? Outro caso, onde só a segunda flexiona. Quando eu tiver palavras repetidas. Tico-tico é o nome do pássaro. Quando eu flexionar tico-tico, vai ficar o quê? Tico-ticos. A última palavra, eu passei para o plural, tá? Primeiro, permaneça do mesmo jeito. Outro caso, onde só a segunda flexionada, é quando eu tiver prefixo. Prefixo, gente, é uma fila, um termozinho que vem antecedendo uma palavra. Parece aqui, ó, ex. Ex-aluno. O ex, ele é um prefixo. Para flexionar ex-aluno, o que que acontece? O ex, ele não é flexionado, eu só flexiono o quê? O último termo, que no caso é o substantivo. Então, ex-alunos, ok? Então, essas são as regras da flexão no substantivo propósito, tá? Meus amores, o que que acontece? Vocês registraram as suas regras no caderno de vocês. No livro de vocês, tá? Ficou separado o conteúdo lá na unidade 3, tá? Mas, normalmente, eu trabalho os conteúdos juntos. Então, a gente trabalhou o gênero e agora a gente trabalhou o número. Então, essa parte desse conteúdo está já lá inserido na unidade 3 de vocês. Vocês já copiaram o caderno. Então, para anteceder uma leitura, tá? Vocês podem procurar esse conteúdo a partir da página de número 78. Então, na página 78, na página 79 e 80, tá? Vou até colocar aqui para que vocês possam fazer a leitura. 78 a 80 do livro de vocês tem mais algum textinho complementar para que vocês possam estudar esse conteúdo. Na aula de hoje, né? Vocês ainda não vão fazer atividades sobre esse conteúdo. Eu vou passar na próxima atividade para que possamos realizar atividades relacionadas a essas regras aqui. Onde a gente vai fazer várias e várias atividades para que nós possamos fixar. Então, é importante que vocês façam as leituras, tá? Façam a leitura novamente do registro do caderno. Façam a leitura dessas páginas que a gente já deixou aqui, ó. No livro, tá? Livro, página 78 até a página 80. 78, 79, 80. O livro. Vocês vão ler e estudar essas regras para que nós possamos, na próxima aula de português, fazer atividades relacionadas a isso, tá? Outra coisa que eu vou propor para vocês, tá? Além da tarefinha que eu deixei de matemática, né? Vocês já viram a aulinha de matemática e deixam a tarefa. Presto a aula de português. Eu estou deixando, além da leitura, eu estou deixando uma tarefa para que vocês façam, tá? A tarefa de casa, tá? A tarefa de matemática foi uma tarefa que você desenvolveu na aula. A tarefa de português é uma tarefa de casa. O que vocês vão fazer? Lá na plataforma, eu estou disponibilizando um texto, tá? Um textinho para vocês. Um texto e um questionário a respeito do texto, o estudo do texto, tá? Então, vocês vão pegar o texto, vão fazer a leitura. Aí, vão responder as perguntas relacionadas ao texto. Tia, essa atividade, que a senhora, né? Você fez pergunta de vocês. Essa atividade que a professora está disponibilizando na plataforma. Eu posso imprimir e colar no meu caderno e só responder? Meus alunos, se você tem a possibilidade de imprimir, pode imprimir. Não tem como imprimir, meu aluno. Tem que copiar no meu caderno, tá? Então, você vai copiar o texto e as perguntas e responder. Essas atividades vão ser corrigidas na próxima aula de língua portuguesa, tá? Então, claro, para vocês, lá na plataforma, tem uma atividade disponibilizada para vocês, tá? O nome do texto, vou pegar até aí no meu caderninho, ó. O nome do texto que está sendo disponibilizado para vocês é o quê? Por que o sol e a lua foram morar no céu, tá? Esse texto vocês vão ler e responder as perguntas para a vossa, tá? É, amor, sem uma questão lá, onde está pedindo para que vocês façam com o auxílio do professor e dos seus colegas. Vocês vão fazer sem o auxílio dos colegas, tá? Essa questão que está pedindo isso, não é necessário registrar resposta, tá? É somente para você fazer a resposta oral, ok? Então, as demais, vocês vão fazer e responder, somente é só estar pedindo a participação dos colegas que é somente resposta oral, tá? Espero que seja claro para vocês. Façam as atividades com carinho, com cuidado. Tem gente que vai perguntar para mim, pode copiar com caneta? Pode copiar com caneta. Se você já tem segurança para escrever de forma rápida, legível, organizada, pode usar caneta. Caneta colorida? Não. Caneta preta ou azul, tá? Lembra que caneta colorida é somente para destacar. Então, lembra de fazer, está lá na plataforma. Lembra que as atividades, tem as aulas, tem as aulas, né? Por exemplo, vai de minha aula de matemática, minha aula de português, aí depois vem assim, ó, lá na plataforma tem escrito anexos. Nos anexos vão estar as atividades que eu gostei hoje de português e atividades de matemática, tá? Que vocês vão fazer conforme as instruções que eu dei agora, tá? Então, beijos, meus amores. Até a próxima aula, tá? Estou com muita saudade de vocês. Façam as atividades com carinho. Um cheiro. Um cheiro.